A Camila Rodrigues está me chamando, ela vai trazer detalhes aí da prisão do personal trainer, inclusive a agressão foi flagrada por câmeras de segurança da academia onde os dois trabalham, os dois trabalham na mesma academia, né Camila? Boa tarde. Exatamente, Aloares, boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Foram essas imagens que serviram aí também de provas dessa vítima aí contra esse homem, os dois trabalham como personal na mesma academia e essas imagens justamente flagraram o momento dessas agressões. Num primeiro momento ali onde, na parte onde os alunos faziam ergometria, ele não se importou com a presença de outros alunos e deu um tapa na cara da namorada. Depois, em outra área, né, em outro ângulo aí de uma outra câmera, a gente consegue perceber que ele dá um murro no peito dessa vítima de 30 anos e depois pressiona a cabeça dela contra a parede. Isso tudo segundo a vítima, motivado por ciúmes. Ele foi preso dando aula tranquilamente, Aloares, ontem numa academia no Jardim América. Quem vai explicar pra gente o motivo dessa prisão e como é que estão essas investigações é a delegada Gabriela Adas, da DEAN, aqui de Goiás. Muito obrigada pela sua participação. Primeiro, por que ele foi preso? Quais são as provas que você escolher, inclusive com o depoimento da vítima, sobre essas agressões sofridas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Pois é, esse rapaz já tem um histórico de violência doméstica praticada contra outras vítimas, de agressão, ameaça, injúria, inclusive de dano contra outros veículos de ex-namoradas. E não só, de agressão a rapazes de academia, porque exigiam dele que usassem uniforme, ele se opunha a isso. Então, esse histórico dele e essa violência contumaz foi quem sejou o pedido de prisão preventiva dele, porque colocava em risco, evidentemente, a integridade física e a própria saúde da vítima, a manutenção dele em liberdade. O juiz acolheu o pedido e ontem cumprimos a prisão preventiva dele. Ele não teve nenhuma resistência, ele estava trabalhando tranquilamente? Exatamente. Depois de diligências, apuramos que ele estava trabalhando numa academia, prestava serviço também de personal trainer e não houve qualquer resistência por parte dele diante da prisão efetuada. Agora, essa vítima procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência, inclusive tem vídeos, Olores, que mostram aí os danos que o carro, o alvo também foi o carro dela. Isso tudo também, o que ela justificou para vocês sobre um relacionamento totalmente abusivo, um relacionamento curto, de três meses só? Exatamente. Ele se relacionava há aproximadamente três meses e, segundo ela, foi um relacionamento extremamente abusivo, controlador por parte dele. Ele pegava com frequência o celular dela sem autorização para acessar as mensagens, as redes sociais, determinava que ela excluísse e bloqueasse pessoas das redes sociais com as quais ela já tinha qualquer tipo de vínculo ou relacionamento anterior. E isso foi o que ensejou, inclusive, dois dias antes dos fatos, no dia 29, o pedido dela para terminar o namoro. Nessa ocasião, ele ameaçou ela, dizendo que ela não tinha o direito de terminar com ele e que, se isso acontecesse, ele passaria com um carro sobre ela. Ou seja, houve uma ameaça ainda de morte. Exatamente. Houve também uma ameaça dois dias antes dos fatos, pelo que ele responderá também agora. Ela tem uma medida protetiva, ela conseguiu essa medida protetiva justamente para manter esse homem longe. Justamente. Foi deferida uma medida protetiva a favor dela e agora ele está, se eventualmente voltar para o convívio social, ele está impedido de frequentar os mesmos lugares e até as mesmas academias que ela. Nas redes sociais, ele tenta justificar, inclusive, ele deu uma entrevista afirmando que a lei da semeadura, quem planta, colhe. Ele está plantando a ignorância, a violência e isso ele não vai colher da mesma forma, claro, porque a polícia civil faz o trabalho de investigação e de prisão, mas ele alega o quê? Quais são as justificativas dele para ele se colocar na posição de inocente diante de tudo isso? É, segundo ele, ele foi ouvido na data de ontem, confessou de fato ter agredido, injuriado e danificado o veículo dessa vítima. E segundo ele, a justificativa para isso, porque para ele há uma justificativa, é por ciúmes. Ele teria questionado ela sobre eventuais mensagens trocadas entre ela e um ex-namorado. Isso teria aborrecido ele, que foi o que motivou os atos de agressão. Oi, Oluares. A ver se a delegada confirma. É verdade que quando a menina estava na delegacia registrando a ocorrência, esse personal trainer ligou falando que iria apagar o conserto do carro, tentando convencê-la a não registrar a ocorrência? Esse homem ligou, esse agressor ligou para a vítima, enquanto ela prestava o depoimento para a delegacia, dizendo, ó, se você não prestar queixas contra mim, eu pago o conserto do seu carro. É, na verdade, segundo ela, o próprio, ela juntou, inclusive, no inquérito, mensagem encaminhada pelo advogado dele, na qual o advogado propunha para ela que antes que ela adotasse qualquer medida, inclusive de registro de ocorrência, para eles fazerem uma tentativa de acordo para que as coisas morressem por ali mesmo. Mas ela não aceitou? Não, não, ela não aceitou e, como deve ser mesmo, procurou a delegacia de polícia para fazer o registro da ocorrência. Quais são os crimes que ele vai responder? Agora, num primeiro momento, lesão corporal, qualificada pela violência doméstica, injúria, ameaça e dano. Agora, um homem com histórico de violência, como você começou a entrevista aqui, inclusive parceiros da própria academia, do lugar onde ele trabalhava. Exatamente, há um histórico, há uma ocorrência registrada, porque, supostamente, um professor de uma academia haveria exigido que ele usasse o uniforme da academia. E ele se opôs e acabou agredindo esse rapaz. Então, foi registrada essa ocorrência. Ele permanece preso? Qual que são os próximos passos? Agora, ele deve passar por audiência de custódia e aí o juiz que vai decidir se esse rapaz continua preso, volta para o convívio social ou, eventualmente, para o uso de uma tornozeleira ou qualquer outra medida cautelar diversa. Delegada, muito obrigada pela sua participação. A gente já sabe, né, Oloares, que solto o que ele é capaz de fazer. Volto com você. Camila, duas dúvidas que eu tenho aqui. Primeiro, o seguinte, os dois trabalham na mesma academia. Como a menina conseguiu a medida protetiva, ele fica proibido, se o advogado alegar que é o local de trabalho dele, ele está proibido de voltar a trabalhar nessa academia se for colocado em liberdade. E outra coisa, depois que ele foi preso, surgiram outras ex-companheiras fazendo denúncias contra ele? Delegado, os dois trabalhavam na mesma academia, né, na época dos fatos aí, lá no Selena Park. Como ela tem medida protetiva, ele pode justificar que ali é um local de trabalho dele ou ele tem que ficar distante onde é que ela esteja? Exatamente. Isso é parte expressa da medida protetiva deferida a favor dela, que ele está impedido de frequentar, inclusive, essa academia ou qualquer outro lugar que ela esteja. A distância mínima que ele deve permanecer de distância dela é 400 metros. Mesmo sendo o local de trabalho, ele não pode mais ingressar nesse ambiente? Exatamente. Mesmo sendo o local de trabalho dele, a integridade física dela deve ser resguardada num primeiro momento e a qualquer custo. Depois dessas denúncias de vir à tona, né, da gente mostrar toda essa situação, surgiram mais vítimas desse homem? Há outras pessoas que procuraram a vítima depois do que aconteceu, ela juntou algumas conversas, dizendo que já tinham conhecimento do histórico agressivo dele com outras namoradas e que talvez não tenham nem feito a ocorrência. Mas várias pessoas se manifestaram para a vítima, no sentido de que há outras vítimas dele também. É importante que essas vítimas, né, se por acaso alguma estiver assistindo a gente, que essas pessoas façam essa denúncia? Uma ex-namorada, alguém que teve algum relacionamento com ele, que faça essa denúncia? Sem dúvida. É sempre importante que as vítimas procurem a polícia civil, façam um registro da ocorrência, até para que isso não volte a acontecer com outras mulheres. Até porque o histórico criminal de uma pessoa agressiva, ele é sempre muito importante na determinação se ela permanecerá em liberdade ou não. Muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. Olá, Luares. Camila, e olha aqui, na rede social dele, tem uma... Cadê aquele print aí, Tayroni? No dia da mulher, né, dia 8 de março, olha o print que ele postou, olha aí, ó. Ele fala algumas coisas, mas o que me chamou a atenção foi... Tirou, né? Ah, então tá. A gente tirou alguns palavrões ali, né, que ele tinha postado alguns palavrões assim. Mas olha a última frase. Ao invés de dar os parabéns, reveja suas atitudes como homem perante a elas todos os dias, não só hoje. Um ser capaz de ser mãe, esposa, provedora, tudo é uma só pessoa. No dia da mulher, ele postou essa mensagem, né, exaltando aí as qualidades da mulher. Aí depois o que acontece, né, ele acabou sendo flagrado aí. Está preso, vai passar por uma audiência de custódia e certamente várias outras pessoas, pelos relatos aí, devem procurar a polícia para registrar ocorrência também contra ele. Olha aí, é muito abusado, né, no corredor da academia onde os dois trabalham, né, ele fazendo isso aí. Agora imagino que não faria na rua, teria danificado o carro dela. Isso porque um ex-namorado dela também trabalha na academia. Então ele já teria brigado com outras pessoas também lá na academia.